Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale, amigo, e entre. É isso mesmo, galera. Para comemorar o aniversário de três anos do canal, agora em junho vai rolar um sorteio surreal. Vocês vão pirar nos prêmios desse sorteio. Como muitos sabem, em junho eu comemoro o aniversário do canal. E esse ano estamos comemorando três anos de canal. Então eu consegui alguns prêmios surreais para sortear para vocês. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E já deixa o seu gostei aí e ativa o sininho das notificações para o YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. Esse sorteio terá primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Ou seja, são quatro prêmios maravilhosos. Vocês terão mais chances de ganhar. O primeiro sorteado ganhará a nova edição de Contos Inacabados, que será lançada em julho. Essa edição aqui está muito linda. São quase 700 páginas. Já para o segundo sorteado, o prêmio também será sensacional. Será um Funko Pop do Gandalf. Já aproveita que o Gandalf está aparecendo aí. Gandalf do like, já deixa seu like aí. Para o terceiro sorteado, o prêmio não fica para trás. Será a Pedra com Runas do Kili. Um produto oficial da Weta Workshop, direto da Nova Zelândia. E ela foi disponibilizada pela loja parceira aqui do canal, Summersan Colecionáveis. E vem com essa bolsinha aqui muito top. Deixa eu explicar rapidinho o significado dessa pedra. Ela foi um presente que a mãe do Kili deu a ele e contém seis runas gravadas em sua superfície, que significam retorne ou volte para mim. Foi uma promessa coisa antes dele partir. Também é um talismã, tem um feitiço poderoso. Se alguém que não seja um anão, ler as runas na pedra, será amaldiçoado para sempre. Ou não. Essa pedra foi esculpida e criada pelos mesmos artistas e artesãos que trabalharam nos filmes. E para o quarto sorteado, os prêmios. Sim, os prêmios. Pois serão dois ímãs de geladeira temáticos do Gandalf e do Sauron. Olha que coisa mais legal. Então, recapitulando os prêmios e a ordem dos ganhadores. O primeiro sorteado ganhará a nova edição de Contos Inacabados, que será lançado em julho. O segundo sorteado ganhará um Funko Pop do Gandalf. O terceiro sorteado ganhará a Pedra do Kili. E o quarto sorteado ganhará dois ímãs de geladeira. É um sorteio realmente surreal, galera. Esses prêmios são sensacionais. Então, vamos às regras para participação. O que vocês devem fazer para participarem desse sorteio? A primeira regra é se inscrever no canal Bolseiro aqui no YouTube. A segunda regra é seguir o Instagram do Bolseiro e da loja Summersan Colecionáveis. Os links estão na descrição e também na foto oficial do sorteio lá no Instagram. E a terceira e última regra, bem simples também, marcar três amigos no mesmo comentário na foto oficial lá no Instagram. Não valem perfis famosos, comerciais ou fakes. Como vocês viram, as regras são bem simples mesmo. E esses prêmios valem muito a pena. Para vocês aumentarem as chances de serem sorteados, basta comentar mais de uma vez marcando três amigos. Mas tem que ser amigos diferentes do que vocês marcaram antes e em comentários diferentes. As participações começarão a valer a partir do meio-dia do dia 22 de junho, segunda-feira, e irão até às 10 da noite do dia 4 de julho, sábado. O resultado sairá na terça-feira, dia 7 de junho, aqui no canal e no Instagram. Então não perca tempo. Já se inscreve agora aqui no canal e corre lá no Instagram. Os links estão na descrição. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o seu gostei. Visitem a loja do Bolseiro e aproveitem para adquirir na pré-venda essa nova edição maravilhosa de contos inacabados. Infelizmente, o número de pôsteres são limitados, então não sabemos até quando vai durar, mas quem adquirir na pré-venda já está garantido. Curta a página do Bolseiro no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí E aí